Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o ogro analista de eSports, blindado, e hoje nós temos aqui conosco o Dias Biff, numa jogada suspeita. Estava aqui fazendo uma análise em live do Dias Biff, Dias Biff é um excelente jogador, um dos que mais acumulou prêmios nos torneios profissionais do exterior. E nós vimos, assim, quando a pessoa posta vídeo no YouTube, geralmente é um vídeo que ele estompa a partida, que ele regaça o lobby, né? Então ele tem vídeo de 52 kills. Os lobbies gringos são mais fáceis, não tem como falar, né? Eu queria ver esses caras jogando no servidor brasileiro, honestamente, porque nós brasileiros, nós somos encebados, nós somos tryhard. E aí eu achei muito interessante, porque é um jogador, sem dúvida nenhuma, baludo, é um jogador, sem dúvida nenhuma, habilidoso demais. Porém, eu me deparei com uma jogada que eu não consigo explicar, eu não consigo entender, e vocês vão me ajudar a partir de agora. E, principalmente, vocês me mandam jogada do Nine Next, vocês me mandam jogada do Garcia, vocês me mandam jogada do GPG, Snarf já teve jogada, Zigo, os nossos streamers, os nossos profissionais, Nano, falando, ah, esse cara tá cheatado, cheatado, cheater, cheater, cheater. E todas são jogadas que, algumas delas, inclusive, eu trouxe pro canal, mostrando que, tipo, é completamente plausível aquilo que foi feito, né? E essa aqui eu simplesmente não consigo entender. Não estou dizendo que o cara é cheater, tá bom? Mas é uma jogada que eu, enquanto analista de esportes, falho em explicar. A gente pode dizer que é noção, pode ter algumas outras hipóteses, mas eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, o Dias Biff tá na Superstore, mirando em direção à Factory, com a sua Krieg 6. Ele abre pra lá. E rasga através do muro. Novamente. Ele tem um inimigo mostrado aqui, ó, no UAV, tá bom? Vamos lá. Tem um inimigo explotado no mapa. Quando o inimigo está num nível superior ao seu, ele fica com um chapéuzinho. Quando ele está abaixo de você, ele fica com a barbinha do vovô, tá vendo? No caso, o inimigo está no mesmo plano. Se o inimigo tá no mesmo plano, eu imagino que a mira do jogador deve estar mais ou menos nessa altura aqui. Correto? Mas, na verdade, olha o que acontece. O Dias Biff abre e ele começa a dar o spray no topo do caminhão. A gente voltou aqui várias vezes na live, frame a frame, pra ver se ele tinha enxergado alguma coisa ali. E pelo menos na nossa resolução de imagem que a gente tem no YouTube, pode ser que dentro do jogo ele tenha visto outra coisa. Não dá pra ver absolutamente nada. Além disso, o inimigo tá sendo mostrado no mapa, sim, ele tem noção da reta de onde está o alvo, mas ele não tem noção da elevação desse alvo. E a gente sabe que atrás dessa cerca, né, o nível do chão é essa aqui. O cara pode estar abaixado atrás do caminhão. O cara pode estar, tipo, aqui. E ele mira aqui em cima. Assim, pra quem é treinado, assiste torneio todo dia, desde o ano passado, são 12, 13 torneios em sequência. Eu participei de todos, tirando o restante da minha carreira profissional, como analista de Overwatch, narrador de PUBG, né. O que nós, que essas mais fazemos, é assistir torneio e jogadas profissionais. A gente bate o olho e a gente fala, caramba, velho. Temos teorias. Temos teorias. Esse aqui parou, passou de ser uma análise do jogo do cara, da mecânica do cara, pra ser análise dessa jogada. Uma. Há um tempo atrás, no Warzone, tinha um bug que era o seguinte. Em algumas superfícies, como... Em algumas superfícies, como se diz? Finas. Como grades, como aqueles compensados de madeira e também essas cercas. Quando o jogador tava encostado na grade, dava uma barriguinha na grade. Dava, tipo, uma borrada. A gente tem vídeo falando sobre isso. Então, o jogador ia se movendo assim, a grade ia ficando borrada. E aí, o jogador tinha como ter noção do que tava acontecendo. Existe uma possibilidade de ter acontecido isso. E tinha muita gente forçando esse comportamento. Se eu não me engano, é com as placas de vídeo da AMD. As placas de vídeo RX, alguma coisa. Outra coisa é, embaixo dessa cerca aqui, dá pra ver, por exemplo, que tem uma gretinha. Tem uma gretinha e você consegue ver os passos do oponente através da greta. Porém, eu caí no Warzone, nesse mesmo lugar, mirando pro mesmo caminhão. E nesse ângulo aqui, não dá pra ver absolutamente nada embaixo dessa greta. Teve gente falando no chat que, atrás dessa mureta aqui, o M-Assist puxa. Então, dá pra você sentir o cara se movendo. Mas, eu nunca vi isso acontecer. Eu sei que o M-Assist puxa quando você consegue ver parte do corpo do oponente. Eu não sei se conta nessa situação. A questão é que é muito estranho. É uma jogada muito suspeita. E aí, eu falei com a galera aqui. Vamos fazer um vídeo polêmica. Vamos fazer um vídeo novela mexicana. Falaram pra eu passar de novo a jogada aqui. Tem câmera lenta. 1, 2, 3, 4. Caramba, velho. É tipo... É muito estranho. Falaram assim. Ah, o Azul deu call pra ele. O que o Azul fala é, eles têm Advanced UAV. Só isso. Eles têm Avanti Avançado. Tá? Plé, 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 plé. 1, 2, hits. 3, 4. Provavelmente são 2 jogadores aqui. Deu pra perceber, né? Provavelmente são 2 jogadores. 1, 2, 3, 4 tiros. E aí, ele passa a mira pra outro. E aí, ele fala quebrei, quebrei, quebrei e vai pra cima. Se ele realmente estivesse vendo, vamos falar assim. Se ele realmente estivesse de wallhack, ele não tinha motivo exatamente pra ficar... Pra parar de atirar ali. A não ser que ele estivesse nitidamente querendo disfarçar, né? Mas, cara, muito estranho. Muito estranho. Cara, se você tiver uma outra explicação, a não ser essas 3 que a gente achou. 1, feeling, cagada, sorte, costume de jogador profissional. 2, esse bug que a gente tem no Orzone. Vocês conhecem o bug. O bug que dava uma barriguinha ali e dava pra você perceber o... Porra, Ezequiel. Começou o bate-bate aí, tá foda, hein? Dava pra ver a barriguinha e o posicionamento e a movimentação do cara através de superfícies finas. E a outra, Greta. Aqui pode até... O segundo momento parece mais Greta do que outra coisa, velho. Mas que é muito estranho, é. Mas que é muito estranho, é. Eu me lembro, acho que da última jogada que eu trouxe desse jeito, que era uma jogada do Garcia. Que todo mundo falou, ah, o Garcia é completamente cheater e tal. Mas era uma jogada ali num prédio que o Nano descia no prédio. E o Nano, né, o seu parceiro ele fica sempre com o nome na cabeça. O Nano, ele, né, ele descia uma escada e ele andava pelo quarto. E ao andar pelo quarto, ele desenhava o caminho pro Garcia. Então o Nano tinha uma noção onde estava o banheiro, onde estava a cama, pra ele poder varar. Nessa situação aqui eu vejo zero, zero, zero noção. Não sei o que o jogador viu. Conseguiu me bugar. Dias Biff, parabéns, você conseguiu me bugar. E se cada um de vocês aí, se qualquer um de vocês que estiver vendo esse vídeo, tiver uma ideia de como é que ele fez isso, me conte, porque é a hora que o analista de esportes buga. Esse é um torneio profissional, tá? É um torneio de 75 mil dólares. Tá falando aqui que é um lobby cheio de profissionais. Ele mata o Mutex, enfim. É um jogador fantástico. Mas uma jogada que deixa aquela pulguinha atrás da orelha. Inclusive, o editor pode colocar, por exemplo, a imagem aí pra comprovar com vocês. Caí no Warzone, mirei em relação à cerca pra ver a gretinha, pra ver se tinha alguma coisa ali. E não pude perceber nada que, vamos dizer assim, dissesse, ah, é isso. Digam aí se vocês gostam de análises dessas jogadas complexas, dessas jogadas difíceis. Aliás, se vocês tiverem clipes de mais jogadas difíceis como essa, mandem aí. E quem sabe a gente não faz mais, se vocês gostarem. Deixem nos comentários, então, o que vocês acharam. Deixem o like e, principalmente, se inscrevam no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.